O Ministério da Saúde confirmou por meio de nota a morte de um brasileiro por febre hemorrágica no estado de São Paulo. O último relato da doença foi registrado há mais de 20 anos. Nós vamos ao vivo a Capital Paulista conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem as informações pra gente. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. O paciente passou por três hospitais antes de morrer. O último foi o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, onde foi identificado o arenavírus, que causa a febre hemorrágica brasileira. A doença é considerada rara e de alta letalidade. O tratamento depende do quadro clínico e dos sintomas, que podem ser, por exemplo, febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e sangramento de mucosas. E com a evolução pode haver comprometimento neurológico. Ainda não está confirmada a origem da contaminação do paciente. A doença normalmente acontece por meio da inalação de partículas formadas a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. A transmissão de pessoa a pessoa pode ocorrer quando há contato muito próximo e prolongado. Antes desse caso, há mais de 20 anos, foram quatro casos em humanos. Três no estado de São Paulo e um no Pará. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações.